Vamos lá. O Soares mandou aí, mano, já um recado pra torcida, gravou um áudio, né, um vídeo com ele conversando aí com o torcedor. Vamos ver o que foi dito aí por Luisito Soares. Meu espanhol não é dos melhores, eu não sei se eu vou conseguir traduzir o que ele disse, mas vamos dar uma olhada no que Soares falou aí nesse vídeo, beleza? E, gurizada, não se esqueçam, tá? A NTG Imports tá com camisas de todos os times aí do Brasil e do mundo, promoção lá rolando, comprando três camisetas, tu leva quatro com cupom NOTEG, tu tem aí 5% de desconto em qualquer camisa. Cara, tá absurdo, preços arrasadores e frete grátis pra todo o Brasil, ó, tá lá, ó, QR Code é só botar a câmera na tela que vocês já vão acessar o site ou digitar, né, ntgimports.com.br pra comprar a camisa que vocês quiserem. Bora lá ver o vídeo, bora! Peraí, peraí que tá muito baixo. Olá, a toda a hinchada do Grêmio, queria dar-lhe las gracias por todo el cariño que me han dado, e, bueno, que estén preparados para disfrutar estos dos maravillosos años, para intentar conseguir grandes cosas. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo día. Que sensacional, mano. Vamos dar um abrazo pra toda a torcida do Grêmio, irmão. Cara, o cara tá sorridente, ele tá feliz, o homem tá feliz, gurizada. Vocês estão entendendo isso? O homem tá feliz, ele é muito Grêmio, gurizada. Combinou demais, cara. O Soares é muito Grêmio, combinou demais. Que coisa maravilhosa isso, velho. Que coisa maravilhosa ver Soares vestindo a camisa do Grêmio, gurizada. Pelo amor de Deus. Deixa eu só fazer uma thumb aqui. Quero fazer uma thumb aqui. Só pra... Deixa eu só fazer uma thumb pra esse vídeo. Peraí. Mano, sensacional. Deixa eu só tirar... Ah, mano. Ficou com o negócio nada a ver aqui. Peraí. Agora vai. Peraí. Pronto, pronto, pronto. Só pra botar na capa do vídeo. Ah, ficou outra coisa errada aqui, irmão. Peraí. Pronto, 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 pronto. Só pra fazer a capa do vídeo. Mano, que doideira. Que doideira. Comenta aí, gurizada. Quantos gols vocês acham que o Soares vai meter? O Soares é demais, mano. Soares, sensacional. Deixa eu tirar outro print aqui pra colocar na tela. Ele atualizou umas coisas. Ah, mano. Outra coisa, né? O Soares já meteu no seu Instagram também, né? Eu fiquei sabendo disso aí. Ele já meteu no Instagram, velho. Ele já meteu no Instagram. Ele já meteu no Instagram que ele é o novo reforço do Tricolor, né? Ele botou lá o nome do Grêmio lá na Bill. Cara, sensacional. O Soares é incrível, gurizada. Incrível.